Bom pessoal, agora a gente vai fazer nosso terceiro exercício da dinâmica do movimento circular na horizontal. O exercício fala o seguinte, em um edifício em construção, João lança para José um objeto amarrado em uma corda inextensível de massa desprezível presa no ponto O da parede. O objeto é lançado perpendicularmente, a parede percorre de suspenso no ar um arco de circunferência de diâmetro igual a 15 metros, contido em um plano horizontal e em movimento uniforme. Bom, nessa aqui eu faço uma observação que a gente já pode tirar que é um MCU, beleza? Conforme a figura. O ponto O está sobre a mesma reta vertical que passa pelo ponto C, o ponto médio do segmento que une João a José. O ângulo θ formado entre a corda e o segmento OC é constante. Muito bem, ele deu o seno de θ, deu o cosseno de θ, deu a gravidade e desprezou na resistência do ar a velocidade angular do objeto, isso aqui é chamado de ω, em seu movimento de João a José. Muito bem, o que a gente vai fazer? Esse exercício que está aqui, eu vou recortar essa figura. Muito bem, ela está aqui e eu vou ampliar ela porque eu preciso de mais espaço para representar as forças. Lembra que o nosso primeiro passo é representar as forças? As forças que atuam aqui são tração e peso, nada mais. A gente sabe, pelo fato de ele estar no MCU, que a gente grifou aqui, a resultante tangencial é zero. Portanto, só existe força resultante centrípta. Muito bem, mas a gente sabe que essa resultante centrípta tem que vir pela soma da tração e da peso. Mas como que eu vou fazer agora? Bom, vamos pensar no eixo perpendicular aqui, no eixo vertical, chamado de y, representa mais forte, esse corpo tem algum movimento? Ele sobe ou desce? Não. Portanto, a força resultante na direção y vale zero. Alguém tem que anular essa força peso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou decompor essa tração em duas componentes. Uma na direção y e a outra no plano horizontal, que eu vou chamar de Tx. Fazendo isso, a gente conclui que Tx equilibra a peso, portanto, Tx tem o mesmo valor que P. Então, eu posso escrever que Tx tem o valor de mg e guardar essa informação. E no eixo horizontal, a nossa força resultante no eixo horizontal tem que ser centrípta. Ou seja, essa força Tx tem que apontar para o centro. Então, eu posso escrever que Tx é massa vezes a aceleração centrípta. Nossa, professor, mas como que a gente vai achar essa velocidade angular? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar essa aceleração centrípta aqui. Mas como? Aí vem uma parte da trigonometria que a gente vai ter que usar. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o fio e a vertical. E perceba que a tração está na direção do fio e aqui está na direção vertical. Esse ângulo aqui é o θ. Ou, se você quiser pensar, no z do zorro. Aqui a gente faz um z do zorro, aqui é θ. Então, fazendo um z do zorro aqui, aqui também vai ser θ. Dessa forma, eu preciso descobrir Tx. Então, eu vou usar a tangente de θ. Vem aqui no cantinho e faz tangente de θ. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de θ vai ser cateto oposto Tx, que é o que está de frente para o ângulo. e quem está do lado do ângulo é essa parte vertical aqui. Mas quanto ela vale? É o tamanho do Ty. Dessa forma, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. Sabemos que Tx é massa vezes aceleração centrípta. e Ty é massa vezes gravidade. Simplifica a massa. Dessa forma, vai ficar 0,6 sobre 0,8 é igual à aceleração centrípta sobre 10. Simplificando em cima e embaixo por 0,2, aqui vai dar 3 quartos. Então, 3 quartos é aceleração centrípta sobre 10. Fazendo essa continha, você vai chegar que a aceleração centrípta vai dar 7,5 m por segundo ao quadrado. Ah, beleza. Você achou a aceleração centrípta. Mas o que você vai fazer ainda para achar a velocidade angular? Eu vou fazer o seguinte agora. A gente sabe que a aceleração centrípta é V² sobre R. Certo? Muito bem. A aceleração centrípta vale 7,5. Opa, errei. Vou apagar. Não sei se para vocês aparece quando eu apago. Vou colocar aqui V². Toma cuidado. Qual é o raio da trajetória? Pessoal, o raio da trajetória é essa partezinha aqui. O exercício nos disse que esse diâmetro vale 15 metros. Portanto, o raio vale a metade, 7,5. Então, colocando ele aqui, a gente conclui que V² é 7,5 vezes 7,5. 7,5 ao quadrado tira a raiz, a velocidade dá 7,5 metros por segundo. Só que essa velocidade que a gente achou é a velocidade linear. Mas, nossa, professor, e o ômega? Aí, lembrando do MCU, a gente sabe que a velocidade linear é a angular vezes o raio. Então, vai ficar 7,5 angular vezes o raio, que é 7,5. Simplificando a nossa equação, a velocidade angular é 1 radiano por segundo. E aí, a gente fecha o exercício. Alternativa A de Iron Maiden. Beleza? Bons estudos, pessoal!